para começar a partidinha aqui no ponto de ignição não vou poder falar muito alto porque o neném tá dormindo tá ligado pai jogador tá ligado o nome do canal então vamos ver se a gente consegue pelo menos pegar essas partidas aqui com o jato o dia sniper mesmo porque pô os caras estão papando tudo já tem mano depois dos vídeos do pai é a zoeira é e não lá e a câmera tá mais distante depois da atualização esse mapa é muito bom para jogar de sniper quando a gente sobe ali naquela parte eu já gravei alguns shorts para aquele lugar tá ligado é muito bom inclusive tem uma rapaziada que veio falar que eu vou falar que depois desse shorts aprendeu a jogar nesse mapa tá ligado vai aparecer o putz pegou bem na quina da pedra opa opa ai tô com a liça tô com a liça em realismo mano Peraí. Vergonha. Tava vindo os caras caindo de paraquedas aqui do lado direito. E eu... Meio que eu tirei o foco desses caras que estão lá em cima, tá ligado? Entrega de suporte disponível. Quando precisar. Aparece de novo. O maluco ali tá deitadinho e ele não viu, mano. Reposicione ele! Boa ele aí pra aquele ponto. Mas tô sem o Makai. Transporte inimigo na minha marca. É uma distância longa. Esse cara deitadinho. Pode me pegar! Tchau. Hostil neutralizado! Caraca. Informa a atualização. A situação não é boa, comandante. Parece uma Gabi, tá ligado? Um personagem carequinha. Beleza! Gostei! Da hora. O setor delta foi para os russos. Preciso recarregar. Fiquem alertas por aqui, na minha posição. Vamos assegurar o objetivo de ali um. Jogado o granado. Precisamos assegurar aquele objetivo. As forças aliadas gastaram grande quantidade de resposta. A 170 metros daqui. Novo álcool, sobe! Ele vem com o marcado! Leste! Ah, achei que eu tava com a faquinha na mão. Tava com o granado. Esquadra inimiga ativa! A 70 metros aqui! Ele é muito forte. Mendo! Vários hostis! Vou gastar barra por outro. Hostil avistado! Deitou um caralho do tiro. Deitou outro. Te juro que eu vi um cara deitadinho aqui, mano. Tô vendo coisa. Tô vendo o bicho. Esquadra inimiga ativa! 110 metros! Será que eu tento? Já acertaram. Aliados, vou obter o objetivo Charlie 1. Inimigo, marcar! Aparece, 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 aparece. Ih, galera. Meu tempo é de 3 segundos. Nossa! Escurdi o filho do marco. Cobertura, o cara tá ali indo atrás, mano. Pistolinha. Alvo! Nordeste! Pegaram, gente? Blindado inimigo, avistado! Blindadinho antiaéreo. Mais pra frente, pô. Mais pra frente. Olha, eu tô mirando em mim. Setor ego totalmente assegurado. Tô na mira de um carro e tô na mira de um sniper. Achei você. Achei você. Opa, mais ex. Peraí. Só pra terceiro. Opa. São muitas escolhas, cara. Eu achei que ele ia andar mais um pouquinho. contato com o inimigo. Contato com o inimigo. Sudeste! Peraí. Esse é um carro? Vamos ver agora. Que merda! Que merda! Não vai dar bom aqui, né? A maioria dos setores está sob controle inimigo Inimigo avistado, estou perto Como assim? Que isso, tem uma mochila andando, tem uma mochila flutuora, cara Hostil na área, 110 metros distante Nossa, nossa, agora sim Aliados em conflito em Charlie 1 Levanta? Deu uma oportunidade ainda Teria um headshot Já gastamos metade dos nossos recursos Caixa de suprimentos Opa Estou me vendo Eu estou te vendo Vamos assegurar o objetivo Charlie 1 Estou na mira Opa, estou na mira, estou na mira, estou na mira Um dos soldados deles 200 metros Não, tipo Não, tipo Não, tipo Que ta Aqui O cara morreu na minha frente, praticamente. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. O ataque russo é um dos nossos objetivos. Preciso de carona. Desmaiando. Helicóptero no céu, 300 metros. O peitinho, os caras estão todos blindados. Inicie seu ataque. Estamos vendo seu progresso. O corpo ali não tinha um corpo se movendo? Um dos soldados deles, 250 metros. Esse som, esse som, mano, desesperador. Ou você simplesmente corre ou você simplesmente corre, tá ligado? Se a gente não impedir, eles vão tomar todos os setores. Tenho que recarregar. Suprimentos aqui. Filho da mãe. Se fosse eu. Pegou, mas não matou. Aliado no chão. Porra, esquece. Eu vou tomar. Eu falei muito porque fiquei confuso na hora se eu ia dar uma facada ou se eu ia chegar na pistolinha. Caraca. A gente tava benzão, né? Já tinham nada pra gente. O que a gente pega na Charlie, mano? Na Charlie, não. Já quieto. Vamos pra Alpha mesmo. Nossa, o time tá perdendo forte. Quando eu não pego o kill, o time ganha, tá ligado? Tem alguma coisa muito estranha com esse jogo, mano. Sem pressa. Bem calmo. Não saiu o som? Estranho, né? Opa. Ih. Uh. Um dos soldados deles. Acesso e cinquenta metros daqui. Esse cara tá sendo o corredor lá do Battlefield 1 Sai correndo na parte da campanha, tá ligado? Que tem uma missão chamada Corredor Que o cara sai correndo mesmo pra entregar a mensagem pra um pilotor avançar, tá ligado? Pra atacar Isso aqui é o tom, hein? Nossa, que exagero Vem, atira Esquadra inimiga Opa Já tô mirando em mim, eu tenho certeza Eu tenho certeza, cara Os russos estão atacando um dos nossos objetivos Olha lá 3 sentimentos Caramba Setor Alpha sob controle Bora Estão nos perdendo ridiculamente Uma pontuação meio, meio diferente Tá grande aí a diferença da pontuação, tá ligado? Opa Assuma o controle Cuidado aí Opa Aliado no chão Aliado no chão Levanta 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 Eu exagerei muito na demora também Tem umas que é bonita que você fala Porra C Trento Ninguém é gibi Levanta Vou levar Opa Levanta Na próxima Ele vai levar Ta Después de Lassar Ele vai levar Forra Vou levar Sau Na próxima Ah, já derrubaram Marcar É você, cara Bora, 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 bora E já tinha? Nem adianta jato também nessa altura Do tanato Ah, filho da mãe Já sabe que eu tô aqui Boa Eu enrolei tanto assim Isso, a mancha Não sobe Só mais uma, só mais uma Só mais uma Só mais uma Só mais uma Acabou Caraca É isso Deu pra gente pegar pelo menos uma Os tirinhos bonitinhos, tá ligado? De sniper Mas foi derrota Ah, tudo bem, não tem problema não Dá aquele gostei, comenta Fala aí o que você tá achando Compartilha, mano Vai ajudar bastante o canal Você compartilhar, tá ligado? Seja muito bem-vindo Se você tá assistindo pela primeira vez Se você já faz parte desse canal Muito obrigado por ter acompanhado até o final Valeu Tchau